Olá pessoal do blog ComputerLabInfo No blog aqui dicasdelivrosvirtuais.blogspot.com Eu estou colocando aqui os links para download do programa e dos plugins do programa Sigil O Sigil é um editor de e-books gratuito, de código aberto e multiplataforma Ele é projetado para editar livros no formato e-pub Então nesse link aqui vai estar os links para baixar o programa E os plugins Vamos ver aqui, eu já acessei esses links aqui Nós vamos ter o link aqui do site oficial do Sigil e-book O último lançamento atual é o Sigil 1.2.0 Que foi lançado em 29 de março de 2020 Aqui no site oficial também é possível ver as características e o que foi solucionado Das versões anteriores E acompanhar os novos lançamentos E aqui no GitHub Nós temos aqui a página oficial Por causa que é um código aberto Desse programa É essa página aqui E aqui a gente vai em Assets Para baixar o programa Eu baixei o X64 aqui 78 78 MB Por que eu baixei o 64? Esse aí a gente tem que ir lá no nosso computador aqui A gente vai em Meu Computador e Lado direito aqui Propriedades Verifica aqui Sistema Operacional Sistema Operacional aqui 64 Tipo de sistema Sistema Operacional 64 bytes Então por isso que eu tive que baixar aqui O 64 Baixa o programa Eu já baixei o programa aqui Vou mostrar para vocês Só executar Aqui esse G Só executar Baixa esse programinha Vai ser esse arquivo aqui Executa ele E depois Sem problema Depois é só abrir o programa aqui Vai aparecer esse Esse símbolo aqui Esse S Tá Abre o programa Pode importar um arquivo qualquer aqui Vou abrir aqui Um O EPUB qualquer E a gente vai trabalhar ele Aqui vai aparecer o preview Da página E aqui o Código em HTML Dessa página O problema aqui Plugins Nós vou ensinar como Adicionar para o Plugins Tá Então A gente vai aqui Nesses links que eu vou passar Vai estar esse aqui Que é o link Do Dos Plugins oficiais do Sigil Oficial Sigil Plugins Eu baixei Esse aqui Que é o Dockx Import Tá Clica aqui no Dockx Import Vai aqui para baixo Aparece os arquivos Que estão anexados Clica aqui Aí ele vai baixar aqui Eu já tinha baixado Tá E vai estar lá na minha pasta Aqui de Downloads Como a gente sabe Tá aqui Downloads Eu vou Deixar só um Excluir aqui Essa outra aqui Tá Então nós vamos agora Entrar no Sigil Nós vamos entrar no Sigil Tá Vamos entrar no Sigil Vou começar do zero aqui Tá Vamos em Plugins Administrar Plugins Manage Plugins Clicamos aqui E aqui nós vamos Em Adicionar Plugins E aí nós vamos Entrando lá na página Downloads Que vai estar aqui Dockx Import Clica duas vezes em cima Já apareceu aqui Tá Já está importado Tá Se nós quiséssemos Remover aqui A gente ia marcar aqui E remove plugins E dá ok Vamos rodar esse Dockx aqui Vamos em Plugins Input Saída Como Dockx Um documento Bom pessoal Então É isso Tá Mostrei aí como Fazer a A instalação Administrar 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 Os plugins Adicionar Plugins E mostrei Também Onde estão Esses plugins E eu vou Colocar para vocês Logo abaixo Desse vídeo No Youtube Esses links Aqui Do Do nosso blog Dicas De livros virtuais Onde vai estar Esses links Para fazer Para baixar Esse arquivo E também Do site Oficial Para vocês Acompanharem Os novos Lançamentos Aí Tá Tchau Obrigado.